Boa tarde, segundo ano. Vamos começar a nossa aula de matemática, né? Vou gravar a aula de quarta e quinta e sexta. A matemática nós vamos direto, pro A e pro B. Então, gente, eu tenho notado que vocês estão com muita dificuldade no álbum. Não precisa. O álbum é a mesma coisa que fosse o quadro de valor de lugar, que tem os valores, a unidade, a dezena e a centena, tá? Depois eu vou pensar, vou ver direitinho, vou gravar um vídeo explicando cada um pra vocês. Cada classe delas. Agora vamos continuar o nosso livro aí. O que vem no nosso livro agora? Problemas. O que é o problema que a Tia Paula falou? Tem muita mãe que tem me falado que não sabe se o menino não sabe se é de mais, se é de menos. O que tem? Ó, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer nos probleminhas? Lê várias vezes. Lê. Problemas, só o tempo que vocês vão pegar, vão aperfeiçoando isso daí. Primeira coisa que é um problema é interpretação e leitura. Então, ó, nós vamos fazer a página quarenta e seis, que é problemas também. Vamos passar pra quarenta e sete, que é de acordo com essa tabela, vocês vão responder isso daí. Podem fazer os cálculos aqui na letra A, tá bom? Podem fazer os cálculos aí. Vamos passar pra quarenta e oito. Tudo problema. Quarenta e nove. A cinquenta. Olha a cinquenta, o ábaco aí. O que vocês vão fazer aí dessa daí? Ó, a unidade, a dezena. Ele só tem unidade e dezena. Primeira coisa que vocês vão fazer é contar e colocar o número na frente. Fez cada um? Aqui tá falando pra juntar com colega. Não, não tem. Agora, né, do jeito que tá, não precisa juntar com colega. Vocês podem fazer vocês mesmos, tá? Então, só contar cada um que ela tá usando, cada imagem aqui, e depois vocês vão fazer a conta pra tia. Vai inventar um problema com isso daí, tá? Pede a ajuda da mamãe pra ajudar vocês nessa tarefa aqui das cinquenta. E a cinquenta e um é outro probleminha, e vocês vão marcar aqui, ó. O que que achou da adição? O que que achou da subtração? Vocês vão marcá-la pra tia Paula, tá? Não precisa falar, nossa, não aprendi nada. Já falei com vocês, nós vamos voltar nisso daí, tá? Nós só estamos começando a introdução da adição e da subtração. Nós vamos ver muita coisa pela frente ainda, tá? E bom final de semana. Não esqueçam de pegar os trabalhos aqui a semana que vem, e os trabalhos corrigidos que a tia Paula e a tia Carla já tá na secretaria. Tudo prontinho, tá? Um beijão. Um beijão.